Praça Marechal, quase meio século de existência, com as pessoas que participam aqui da história do teatro, tudo bom, Carlos? Tudo bem, Luiz? São 49 anos levando a arte popular para as pessoas aí de graça. É, esse teatro é maravilhoso, né? Eu já tive o prazer de me apresentar várias vezes aqui. Esse é um teatro assim que tem uma referência para nós, artistas, né? Dá por estar numa praça central, por ser um espaço maravilhoso, tem uma acústica maravilhosa, e está completando o ano, 49 anos. Eu acho que é um espaço que tem que, o público, as pessoas têm que estar prestigiando mais esse espaço, né? Um marco também para o Chapadão, que é um festival aqui já reconhecido, aqui em Teresina, que sempre acontece aqui no Teatro de Arena. O que é que o Teatro de Arena representa então para a população? Depois do Teatro 4 de Setembro, é o teatro mais velho da cidade. É muito importante, muitos eventos aconteceram aqui de extrema importância, e só traz alegria pra gente, pros artistas. É muito importante. Você que já se apresentou várias vezes, né, Marlon, aqui no teatro, também pode falar alguma coisa dele. É, a gente, há seis anos na Fundação Cultural Mons. Chaves, e eu, antes de entrar na Fundação Cultural Mons. Chaves, participei de etapas de Chapadão aqui, né? Então, assim, pra músico isso é muito importante também, a questão desse espaço ao livro. A gente sabe que essa praça tem um projeto inicial do Burle Marx, né, e tudo. Então, assim, é uma praça bem bacana e esse teatro só vem a brilhantar mais e dar mais força pra essa praça. E por essa importância dela, do teatro, de realmente favorecer os artistas e as apresentações, e a gente, a Vinay, fazer esse resgate, então, no Teatro de Arena. O que é que o teatro representou pra população de Terezinha? Olha, um teatro como esse, que vai fazer meio século, agora, até pra sustentar meio século, precisa se manter em atividade. Aqui foi palco do maior festival de violeiros do mundo, é feito aqui, e, de repente, virou palco de grandes manifestações sindicais. Os sindicatos aqui se reúnem por essa beleza de praça pra decidir as questões de classe. E o que é que a Fundação tá fazendo? Nós criamos o projeto Arte na Praça, pra levar música e arte pra todas as praças. Nós aproveitamos o Dia da Cultura, que é hoje, e o Mês da Cultura, nós inventamos o Mês da Cultura, dia 22 é o Dia da Música, e estamos fazendo intervenções em toda a cidade. Pelas as praças, começamos hoje aqui com o Leleco, com o Balé da Cidade. Sábado, agora, já estamos dentro do Bielrobró, levando atrações para o centro da cidade. Novembro e dezembro, teremos atividade sexta de noite, sábado de manhã e domingo de manhã. É aquela população que vai às compras, que vai conhecer o centro da cidade. Dia 15 a 22, temos o Palácio da Música, revitalização do Encontro de Corais, o Encontro de Bandas, 16 bandas que nunca mais tinham sido reintegradas. Então, é função lá, de um órgão fomentador, manter viva essas manifestações, uma praça como essa, belíssima, histórica, no centro da cidade, em que existe uma população em volta, que já vem fazer outra atividade, pode muito bem receber atrações que esse povo bem. Basta que tenha uma mídia que seja feita esse papel que você está fazendo, divulgando essa ação, para que essa parte ganhe vida e seja o que já foi antigamente. São cinco décadas, então, levando a arte para o povo, o pessoal que trabalha, que vem para cá. Isso alimenta até a mesma história de vida deles. Pelo amor de Deus, que todo mundo que fala, eu arranjei uma namorada na Praça da Bandeira, meu primeiro beijo foi na Praça da Bandeira, eu era menino, vinha para cá, para assistir, na concha acústica, se chamava de concha acústica, aqui era chapadão, que a gente pegou o chapadão e tirou também. Não é importante que fique só numa praça. A gente começa aqui e espalha as ações do órgão como o nosso, comentador de cultura, espalha para toda Terezina. Nós temos um milhão de habitantes, um milhão de carentes de atrações culturais. Terezina tem grandes atrações culturais. E o teatro é de ver que não é tão grande, não precisou aumentar, e mesmo assim resolve para o que as pessoas querem botar. Eu acho que você pode botar aqui até uma escola, uma bateria de uma escola de samba, uma banda de música, uma grande banda, porque a área para as pessoas assistirem pode ser de tardezinha, pode ser de noite. Essa é a ação que a Secretaria de Cultura quer fazer nas praças. O jovem senhor, o coroão atualizado, não é o teatro? É, 50 anos já está começando a vida, né? Você não tem nem 30, mas você sabe que 50 anos está começando a vida. E para um teatro, isso aí não é nada. Tem teatros circulares no Brasil que continuam em atividade. Falei então lá. Obrigado.